Valeu Alex, de Vila Velha, Espírito Santo! Abraço Alex, obrigado pela moral, pela audiência. Ligadinho e participando na hashtag LNF2020. Vem o Pato pra abrir o placar, Joãozinho pro meio! Gol do Pato! Joãozinho no contra-ataque! O David tava fora do gol e Joãozinho comemora! É o segundo dele na liga! No contra-ataque o Pato abre o placar, reveja! A bola parada, foi bem demais o Joãozinho no bote! Depois recebeu o passe açucarado do Tiaguinho! Agora Pato 1, a soeva 0 Sandrinho! O Eusébio Fishborn também aqui conosco participando na hashtag LNF2020. Passe com o KKL e dá devolução por cima! Gol da soeva! Darissi chamou a tabela com o KK! Olha a vibração do KK! O gol de empate faltando 12 minutos e 9 segundos! Na tabela do Gabriel Darissi com o KK! Fazendo o pivô raiz, né? O pivô tradicional! Agora Pato 1, a soeva também 1 Sandrinho! Eu falava do KK, né? E o KK é um pivô diferenciado! Olha a qualidade do KK! O Darissi fez a mudança de direção! Ele com a parte externa do pé deu um ganchinho e falou pro Darissi! Faz e me abraça! Jogada bonita, né? Jogada tradicional de pivô! A mudança de direção do Darissi, ó! O número 7 do Pato acabou escorregando! Tiaguinho! Tiaguinho caiu e aí o Darissi deu um tapa! Passe atrás com o Johnny! Chega a metade da quadra! Uma pancada! Defendeu o David! Já sobra por dentro! O gol do Pato! Lucas Ceubá depois do chute cruzado no Peru que vibra muito! É o segundo gol do Pato! Reveja! A bola do Neguinho atrás com o Johnny! A pancada! O David solta! E no rebote! Me parece que o gol é do Lucas Ceubá, hein? O Peru comemorou muito! Mas o Lucas Ceubá é quem toca na bola por último! Vamos rever por outro ângulo? E de novo a pancada venenosa no Johnny, ó! Soltou o David! E o Peru bate cruzado! O Lucas Ceubá só confere! Então é o quarto gol do Lucas Ceubá na Liga Nacional de Futsal! Agora Pato 2! A soeva! 1 Sandrinho! E que chutaço! E como o Vini Escola finaliza muito melhor e mais forte que o Giba, o Guilherme trocou o seu jogador de armação! O Valdim colocou no fundo a bola cruzada pra pintar o empate! Gol! Da soeva! Que quer! Voltando 27 segundos! Aproveita o passe no Marcelo Giba, empata o jogo no minuto final! Reveja! A bola aberta na ala esquerda! Valdim botou no fundo o Giba! Saiu o Johnny! E aí o Que quer com o gol livre em cima da linha! Que quer o matador empata o jogo! Agora Pato 2! A soeva também 2! E aí o Sandrinho! Valdi! Boa!